Olá pessoal, tudo bem? Tiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito e se inscrever no nosso canal. E se gostar do vídeo, dá um like, compartilhe. Assim, para quem não ativou o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, fique à vontade. Hoje, como sempre, a gente vai passar as ações para ficar de olho durante a semana, trazendo alguns destaques da última semana e algumas ações que podem ter uma movimentação diferenciada durante a semana. Começando pelo índice Bovespa, que fechou a semana com baixa de 1,82%, a 94.257 pontos. No ano, o índice acumula uma alta de 7,25. Começando pelos destaques de baixa, Braskem caiu 13,10%. Daqui a pouquinho a gente vai comentar a respeito. Pão de açúcar, mais notícias ligadas à questão da reestruturação do grupo, envolvendo tanto pão de açúcar quanto via varejo, caiu 12%. A B2W, com resultados fracos, caiu 11,39%. Marfrig e Smiles não teve nada muito relevante ligado às duas ações. Marfrig com baixa de 10,4%, Smiles com baixa de 7,7%. MRV veio com operacional forte, subiu 7,81%. Estácio veio com resultado, pelo jeito o mercado gostou, alta de 7,7%. Gol com alta de 7,64%. Croton aí na esteira da Estácio subiu 6,99%. E Natura informações de que a Natura não deve, negou na verdade, que estaria fazendo empréstimo para a compra da Avon, subiu 6%. O mercado não quer de jeito nenhum que a Natura compre a Avon. Destaques, então, de proventos. Dia 13, JCLG. Dia 14, Itaesa vai pagar proventos. Dia 15, Bradespar e Cera Educação. Dia 16, CCR Odontopreve. Dia 17, Ering vai ficar ex-proventos. Agenda de resultados também bem extensiva durante a próxima semana. No dia 13, Burger King, Trisul, Cozã, Porto Bela, Itaú, Zaliar, Anima e Eletrobras. No dia 14, Tupi, Unipar, Login, Rossi Residencial, Bradespar, JBS, Helbor, Copel, Panrisul, Equatorial e Santos Brasil. No dia 15, Eucatex, Ultrapar, Ferbasa, Petro Rio, JCLG, Metal Leve, Oi, Croton, Ezetec, Leliblan, Embraer e Sínquia. E no dia 16, Alupar. Voltando aqui com os indicadores econômicos, divulgação do relatório Fox do Banco Central. Manteve a inflação com expectativa para fechar em 4,04% esse ano. PIB, décima semana de baixa consecutiva, 1 para 1,49%. Taxa de câmbio, 13,75%. E a Selic, que foi mantida essa semana em 6,5%. Essa expectativa do mercado é que continue até o final do ano em 6,5%. Então, o que a gente teve de uma maneira geral, pessoal? Que deve também balizar o noticiário econômico e político na semana que vem. China e Estados Unidos, isso é como principal destaque internacional. A disputa comercial, lembrando que o Trump havia anunciado no domingo passado que ia aumentar de 10% para 25% a tarifa sobre mais de 200 bilhões de dólares em produtos chineses. Ou a gente pode ter uma definição desse, ter um acordo entre os dois países durante essa semana, ou isso pode se agravar e quem sabe os Estados Unidos até puxar novas tarifas para cima. Aqui no Brasil, o COPOM manteve a Selic em 6,5%, lembrando que na próxima terça sai a ata da reunião. Tivemos a divulgação também de dois índices de inflação. O IGPM, que é usado para cálculo do aluguel, registrou a inflação de 7,79% em 12 meses. E o IPCA está em 0,57% em abril. Para 12 meses, o IPCA está em 2,09% nesse ano, que é o maior indicador desde abril de 2016. E 4,94% para os últimos 12 meses, como a gente viu ali, o mercado espera que a inflação feche esse ano em torno de 4%. Destaques corporativos, uma série de empresas divulgou resultados na semana passada. Eu vou passar aqui um mini resumo, para não me alongar demais, né? E trazer, de acordo com o nosso setor de análise, se o resultado foi positivo ou negativo. O resultado da Petrobras foi neutro, né? Teve uma queda no lucro para 4 bilhões de reais. A gente teve uma série de... Em termos de receita, a Petrobras aumentou a receita, foi 7% superior à do mesmo período do ano passado, totalizando aí 80 bilhões de reais. Mas, tiveram uma série de números que foram impactados com essa questão do IFRS 16, né? FRS 16. Então, tiveram algumas mudanças contábeis. De uma forma geral, excluindo essas mudanças contábeis, o endividamento da Petrobras também caiu, que acabou sendo positivo. O resultado, de uma forma geral, foi neutro. M dias branco, a gente já esperava um resultado mais fraco nesse primeiro trimestre, né? Um volume de vendas menor, apesar de uma receita líquida maior. O volume de vendas, deixa eu ver aqui, caiu. E a receita, o lucro caiu quase 60%, chegando a 56 milhões. Saiu de 140 para 56 milhões. E a receita, apesar dos volumes menores, caiu 8,2%, atingindo aí 1,3 bi, tá? 1,3 bi, isso aí. Bem, como a gente já vinha esperado, até o Daniel fez um vídeo falando a respeito, né? Principalmente essa questão da alta do trigo aí acabou impactando o resultado da companhia. O resultado não foi positivo, mas como a gente já esperava que não viesse assim, resultado considerado neutro. Já a Sanepar registrou um lucro 16,4% maior esse ano, chegando a 217 milhões. A receita subiu quase 10%, aí chegando a 1,9 bi. E já os destaques da parte de operações, o número de ligações de água cresceu 1,6%. E o número de ligações de esgoto aumentou 4,7%. Já perdas em ligação diminuiu de 234 litros para 224 litros esse ano, resultado positivo aí para a Sanepar. Destaque negativo, né? A Braskem acabou paralisando atividades tanto de extração de sal e produção de cloro e soda de diocleretano em Alagoas, né? Já se antecipando a possível pedido aí do Ministério Público Federal. Lembrando que, por enquanto, a gente tem um bloqueio de 100 milhões de reais e mais o pagamento de dividendos que foi suspenso na casa de 2,7 bi. As ações caíram forte na semana passada. E lembrando também que o Ministério Público de Alagoas deve pedir um bloqueio de 6,7 bilhões para possíveis indenizações a famílias afetadas. Obviamente, a gente entende que pode afetar o negócio da venda da Braskem aí no curto prazo. Resultados da Vale neutro, né, pessoal? O balanço veio bem... Bem... Em função de Brumadinho, veio bem bagunçado, né? Provisão aí de mais de 4,3 bilhões de dólares. O que importa, na verdade, da Vale, né, em relação a essa questão de novas provisões, né, de CPI, deve continuar pressionando a empresa aí nos próximos meses, com certeza. Mas a receita, né, veio, conseguiu, mesmo um volume mais baixo, acabou se compensando com o preço do minério mais alto, né? Isso também acabou ajudando a CSN, que a gente vai falar daqui um pouquinho a respeito. Então, de uma forma geral, o resultado da Vale veio neutro, tá? Já o Bradesco anunciou a aquisição do BAC Florida Bank por 500 milhões de dólares, né? Esse banco é sediado em Miami, tem mais de 45 anos de atuação no setor bancário e mais de 10 mil clientes. E o intuito é justamente atender pessoas físicas de alta renda, tanto de americanos quanto de estrangeiros. Os resultados da CSN vieram bastante positivos, né, na parte de aço, os resultados vieram mais fracos, mas acabaram compensados, ou mais do que compensados, pela parte de minério de ferro, né? Lembrando que a CSN tem uma das maiores minas aí do mercado, que é a mina Casa de Pedra. Os resultados acabaram fortes, né? E devem continuar, à medida que o preço do minério continua bastante elevado. Outra empresa que divulgou resultados positivos, a BB Seguridade, o lucro, cresceu 11,7% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Os resultados financeiros aí vieram quase 61% melhores do que o ano passado, tá? Resultados bastante positivos aí da BB Seguridade, que também é considerada uma boa pagadora de dividendos. E, para finalizar aqui, a Ambev, resultados neutros, tá? A receita aumentou 13,7% em relação ao ano passado. E o volume de vendas, que era uma preocupação muito grande, já vinha, segue estagnado aí, mas teve uma boa alta de 5,7% esse ano em relação ao ano passado, tá? O EBITDA evoluiu 7%, impulsionado por todas as unidades de negócio, com exceção da América Latina Sul, principalmente impactada aí na Argentina. Apesar disso, os resultados no Brasil aqui vieram bastante fortes, né? E a posição de caixa subiu para 7,8 bilhões, né? A empresa continua com uma situação financeira bastante confortável. Eu queria deixar aqui, pessoal, como destaque, não é um destaque da Capitalizo, né? Mas eu estava olhando, nesse final de semana, a conferência da Berkshire Hathaway, né? Que é a conferência anual. Pô, eu estava olhando lá, acho que pelas 5 horas, alguma coisa assim, apareceu o Bill Gates ali, que estava assistindo a conferência, né? Então, eu acho que muita gente pergunta, às vezes, quando a gente fala a respeito de investimentos, né? Como é que a gente faz para se tornar um investidor melhor? E eu acho que não tem nada melhor do que o investidor que quer ver o dinheiro dele crescer e quer entender como é que o dinheiro dele pode crescer estudando. É um aprendizado contínuo. Eu sei que, às vezes, é cansativo, a gente está cansado do trabalho, tem família, tudo. Mas eu, como investidor, não abro de mão, já que a gente trabalha suado para ver o nosso dinheiro render. E se o Bill Gates se predispôs, que é um dos bilionários aí do mundo, aí fica às 7 horas lá escutando porque ele realmente tem alguma coisa para aprender, eu acho que serve de lição aí para todo mundo, tá? E para quem não acompanhou a conferência, pessoal, eu vou deixar o link aqui nos comentários, né? A conferência é em inglês, eu não achei nenhuma legendada aí. Mas eu vou deixar também um documentário bastante bacana do HBO. Aqui tem no YouTube legendado para quem quiser conhecer um pouquinho mais da história do Warren Buffett. Tá certo, pessoal? Como sempre, eu vou deixar também aqui o nosso site, né? Para quem quiser conhecer mais um pouquinho a respeito dos produtos da Capitalizo. Tem produtos de recomendações de renda fixa, fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários. O Invista em Ações são recomendações de ações para o longo prazo. O Capitalizo, o Carteiras Capitalizo, que é para quem quer ter recomendações de ações, de fundos, incluindo fundos imobiliários e renda fixa. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo. E o Capitalizo Completo, que é a junção de todos os produtos com desconto bem bacana. Vou deixar a parte aqui dos relatórios grátis também. Todos os meses a gente traz um relatório gratuito, né? Mas com uma abordagem mais fundamentalista. Pra baixar qualquer um deles, é só vocês colocarem o nome e o e-mail de vocês. Assim vocês vão fazer parte do nosso mailing semanal. E colocando o celular, nós convidaremos vocês pra fazer parte da nossa lista do ATS. E pra fazer parte da nossa lista do ATS direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que é lista, não é grupo. Então vocês podem interagir com a gente da mesma forma que eu vou deixar todos os nossos contatos aqui embaixo também. Tá certo, pessoal? Uma ótima semana a todos e até mais.